Olá gente, eu venho aqui agora com mais uma dica caseira, tá? Bem simples, para o dono de casa, aqui não tem condições de comprar vênis, água sanitária e tem os componentes em casa, tá? Então aqui eu vou estar falando para vocês agora o que eu vou usar. Eu vou usar meio copo de vinagre de álcool, se não tiver vinagre de álcool, gente, tem vinagre de limão que também substitui o de maçã. Aqui eu tenho meio copo de 200 gramas de bicarbonato de sódio. Eu não tenho bicarbonato de sódio, Andréia, eu posso substituir por outra coisa? Geralmente a gente substitui pelo sal, tá? Aqui, olha, eu ralei meia barra de sabão de coco, tá bom? Meia barra de sabão de coco. Aí o que a gente faz? Pega uma bacia, assim como eu peguei, ou um balde, se você se sentir mais à vontade. Deixa eu até dar uma olhadinha para ver se está dando para vocês verem dentro da bacia. Se não estiver dando, eu vou melhorar a visão de vocês. Sim, agora tá, né? Então, ou você coloca a roupa branca que você quer, tá? Ou os seus panos de prato, como eu, muito comum aqui, né? Tem panos de prato que meus filhos sujam muito. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar e vai, ó, fazendo assim. Pode colocar essa bacia, digamos, tem uns 10 panos de prato. Você vai deixar aqui. Não mistura pano de prato com roupa não, gente, porque pano de prato a gente mexe com comida e tudo. Então, aqui eu vou fazer o exemplo para vocês, tá? Aqui vocês podem diversificando, podem ir colocando o bicarbonato. O meu está um pouquinho empedrado, vou mexer aqui. Ó. Aqui é só uma dica. Você deixar de um dia para o outro, coloca de noite. Ó, termina aqui. E por último, o vinagre. Ah, Andréia, ó, como está fervendo. Só isso vai ficar muito pouco. Eu não acredito. Você vai acrescentar um pouquinho de água. E vai deixar na altura que você quiser. É só você deixar de molho aqui. Tá, gente? Isso aqui é uma dica antiga. Ó, tá vendo aqui meu pano de prato como é que é? Vocês lembram que eu lavei aquele dia, esse mesmo pano de prato? Devem estar lembrados, né? E aqui você dá aquelas fregatinhas básicas. Só deixar de molho. Ó. Coloquei o sabor de coco. Ele faz a espuma. E ele vai ficar muito branco. Com certeza vai ficar muito branco. Ó. Olha aqui como é que já foi saindo. Vamos ver isso aqui. Olha aí. Então é outra dica, tá? Não tem sabão, não tem sabão de coco. Praticamente era tudo na base de sabão de coco, né? Eu ficava chateada que eu não mandava lavar meu cabelo com sabão de coco. Eu achava que ia ficar fedorenta. E a mãezinha aqui dava brilho. E ele tem várias utilidades. Então, gente, aqui a gente tá vendo, ó. Só um pouquinho que a gente estregou. A gente misturou. Se você quiser colocar mais água, você coloca. Depois eu faço com vocês assim como eu fiz no outro vídeo. Eu mostro pra vocês, tá? Como ele ficou. Mas aqui vocês já estão vendo que eu tô esfregando, ó. É uma dica. E assim são as roupas brancas. Você quer que ela fique mais branca, mais alva. Tá? Um lençol. Eu coloquei aqui essa quantidade porque eu tenho mais pano de prato pra colocar aqui dentro, gente. Tá? Mas vocês podem colocar, ralar um pouquinho de sabão de coco. Colocar só um copinho de vinagre. Se não tiver o bicarbonato, coloca um pouquinho de sal. E deixa lá pra poder fazer o efeito. Tá? São dicas de economias caseiras. Tá? Tá? Não são regras. São dicas. Ah, só isso com isso pode. Não. Eu tenho que fazer com o bicarbonato porque eu tenho. E daqui vai ficar branquinho, tem certeza. Tá? Ó. A gente vai procurando a sujeira. Olha aqui. Se você não quiser esfregar na hora, você deixa aqui de molho. No dia seguinte, você vem e esfrega. Aqui você deixa de molho. Desculpa. Se quiser colocar mais água, vocês coloquem. Claro. No meu caso aqui, eu vou colocar mais água porque eu vou colocar mais pano de prato aqui de molho. E aí, vocês façam mesmo. Tá bom assim? Então, mais uma dica caseira pra gente. Uma dica de economia caseira. Gente, eu não costumava fazer isso não. Mas agora eu vou costumar fazer. Tá? Não deixe de tocar o sininho, não. É importante pra mim. Tá bom? É importante, muito importante o seu toquezinho lá. Porque através do seu toque no sininho, todas as minhas receitas, informações a meu respeito, vai chegar até você o quanto antes. Tá bom assim? Aí vocês vão ficar sabendo. O like eu sei que vocês sempre dão. Vocês são maravilhosos. Então, fica aqui. Um beijo bem grande. E um ótimo final de semana. Tchau. 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 Tchau.